Quando eu era garoto falava sabido, ô menino sabido, tem umas palavras que não usa mais né? Quem é que lembra da palavra cebosa? Ô menina cebosa, assanhado, ô menina assanhado, é uma palavra boa né? E nós temos que respeitar a medida dos outros, eu vou contar uma história para vocês, provavelmente isso vai ao ar, mas de quem eu vou falar, eu sou amigo e não tem problema nenhum. Eu fui participar de uma conferência em Londres há uns anos atrás e nessa conferência estava também o pastor Silas Malafaia. Eu estava no início do meu ministério e quando eu cheguei em Londres duas equipes foram designadas, uma para dar assistência aos Silas e outra para me dar assistência. Eu preguei no mesmo congresso que ele, mas não comi no mesmo restaurante. Não andei nos mesmos carros, não fiquei hospedado no mesmo hotel. não ganhei a mesma oferta. Sabe porquê? Porque ele era maior do que eu. Você consegue entender isso? Eu não estou dizendo maior, maior, estou falando de ministério, de reconhecimento, de caminhada, de trajetória. Se você não respeitar isso, estou falando isso porque ele vai assistir e sabe, hoje nós fazemos parte do mesmo grupo, ministramos, viajamos muitas vezes no mesmo ambiente, ficamos no mesmo hotel, mas não foi sempre assim. Mas quando isso acontecia, eu tive que ter a maturidade de entender que ele estava à frente. Os amigos de Daniel estão com ele, sim ou não? Mas vive o que ele vive? Sim ou não? Não. Mas tem com Deus suas próprias? Está lá. É importante nós entendermos isso. Eu tenho buscado falar isso o tempo inteiro. Para que tenhamos maturidade de descobrir o que Deus tem para nós. Eu vou dar um testemunho para você, rapidinho da igreja. Nós tivemos, há um tempo atrás, a perda de alguém muito precioso e que nos abençoou muito neste lugar. Um senhor de quase 100 anos, chamado Joaquim Bem-vindo. Um homem muito antigo nessa localidade, quem mora aqui, talvez, o tenha conhecido. Um homem extremamente generoso. Ele era o dono do espaço do nosso estacionamento. Ele veio falecer. E com o falecimento de seu Joaquim, a sua propriedade foi dividida entre os filhos. E na época, então, os filhos já me chamaram e disseram, pastor, precisamos explicar algo com o senhor, ao senhor. Nós vamos cumprir o contrato de locação do estacionamento. Mas nós não temos o interesse de renová-lo. Assim que o contrato encerrar, nós precisamos do terreno. E louvado seja Deus por isso. Foram muito bons conosco todos esses anos. E não temos nada do que reclamar. Mas a igreja, a partir do dia 1º de julho, não pode mais estacionar o carro lá. Nós temos os adolescentes, que funcionam lá. Nós temos a oficina da alma, que também funciona lá. Mas o pior do que tudo isso, nós temos lá, né, num ambiente, às vezes, de muita necessidade, a possibilidade de colocar quase 120 carros. 140 carros. E aí, quando eu recebi essa notícia, porque eu não me atentei, que era 1º de julho já. E passa rápido. Hã? Quando aconteceu, eu falei, e agora? Como é que vai ser? E aí, Deus proveu um novo espaço. Certo? Já, já, não vou falar onde é, mas vocês vão ver daqui uns dias. Já está sendo limpo, preparado e tudo. E glória a Deus. Mas se você olhar aqui ao redor, não tem. Mas Deus já sabia que tinha. Então é importante nós entendermos que a vida, muitas vezes, no quesito normal, ela trará consigo dificuldades, demandas, obstáculos. Mas Deus está onde sempre esteve. no controle de todas as coisas. E nunca esqueça disso. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a... Então, querido. Vamos sair daqui para viver, gente. Sabe por quê? Porque Jesus está voltando. Eu estava fazendo as contas. Não podia que Ele vá voltar, porque tem uns caras que falaram que eu fiz sábio, já viu? Vai lá na minha palestra, que eu vou falar para vocês, quando Jesus volta. Mas aí, falou que Ele não sabia, só Deus. Nossa, eu acho que a palestra vai ser com Deus. Tem gente muito doida, né? Fuma alguma coisa. Não deve ser esse Deus. Aí, fala que eu que sou engraçado. Então, querido, deixa eu te falar. Está chegando num tempo desafiador. Onde nós vamos precisar de muita sabedoria. Vai sair inimigo de tudo. Pastor, o senhor está botando terrorismo. Estou não. Estou falando a verdade. Cada dia que passar, meu filho, vai ficar mais difícil. E aí, eu estava fazendo as contas. O número de gente que está indo para o inferno, gente, está grande. Porque, se você pensa só assim, nós. Se eu tinha franco. Você acha que nós temos qualificação para entrar? Eu estava pensando nos troços esses dias. Falei, Senhor. Se eu sou o pastor e penso isso. Que dirá os crentes? Então, pastor, o senhor é doido. Fala, eu falo mesmo. Não sou santo. Mas eu luto com todas as minhas forças. Para não pecar. Se tem um cara que está afim de ir para o céu, é eu. Eu estou falando sério. E mais. É ver minha casa, minha família, meus amigos. A minha igreja. Pensa. Eu pregando lá no céu para vocês. Mas seria maneiro, né? Não vai precisar não, mas sei lá. Estou tão acostumado que eu vou chegar lá. Posso dar uma pregadinha aí, anjo. Eu não acho. É sério. Estou pregando todo dia. Às vezes, três vezes por dia. Estou igual um remédio controlado. Então, querido, vamos ter sabedoria. Por quê? Porque a gente está assim de gente, ó. Muito qualificada. habilidosa. É habilidosa. Mas vamos juntar tudo. Para transformar a igreja do Senhor numa potência. Senhor, muito obrigado por esse ambiente tão agradável. muito obrigado pelo exemplo do teu filho, Daniel. Alguém que foi capaz de andar contigo. mas de entender que boa parte do que ele iria viver na terra dependeria de sua dedicação, de seu preparo, de seus relacionamentos, de como ele teria que lidar com possíveis inimigos, como ele teve que lidar quando teve que dizer ao rei que o pedido não era correto, como ele falou a respeito de si mesmo, dizendo que não era melhor que ninguém. Ajuda-nos, ó Deus, a seguir exemplos como esse de teu filho, Daniel. E vivermos o extraordinário nesta terra. Com muitos amigos, com resultados satisfatórios e mais do que tudo isso, com uma boa propaganda do teu nome e do teu reino. Que as pessoas, quando olharem para a nossa vida, para o nosso ministério, para a nossa família, que elas tenham um desejo de viver algo similar. Leva-nos aos nossos lares para pormos em prática tudo aquilo que aprendemos na tua casa. Porque se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Santo Espírito de Deus, seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam, que o Senhor é o Senhor que o Senhor a graça de nosso Senhor, e o Senhor